O potencial de ação tipicamente se inicia no soma e se propaga pelo axônio, chegando aos terminais pré-sinápticos. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, você pode imaginar o ciclo que envolve a despolarização da membrana a partir de um potencial de repouso negativo, atingindo um pico de valor positivo, a repolarização e a hiperpolarização da membrana e o retorno ao potencial de repouso. Tudo isso ocorrendo em cada ponto do axônio entre o soma e os terminais, um processo que a gente já discutiu, qualquer dúvida você volte nos nossos vídeos anteriores. Mas aqui, vamos aprofundar o entendimento do processo de propagação do potencial de ação pela fibra nervosa. Para a nossa primeira discussão, vamos utilizar um segmento do axônio. Então, quando você se deparar com essa figura, tenha em mente que é um trecho de axônio. Nesse segmento de axônio, vamos considerar um ponto aleatório qualquer como sendo o início do sinal elétrico. Nesse ponto, vamos imaginar a ocorrência de um potencial excitatório indicado ali pelo raio. Devido a essa excitação, ocorre então uma inversão de polaridade naquele setor da membrana, que vai ativar transportadores de sódio dependentes de voltagem, levando a entrada de sódio na célula. Já vimos nos vídeos anteriores, que isso gera uma corrente de ionização. Mas, para que direção essa corrente propagará? Qual é o sentido dessa corrente? Nesse nosso exemplo, é só um exemplo, será para a direita. Por quê? Veja, a membrana à esquerda acabou de despolarizar. Assim, ela se encontra em período refratário absoluto. Logo, incapacitada de gerar novo potencial de ação. Determinando, então, a direção da propagação, que nesse caso vai ser para a direita. Por quê? Porque para a direita é possível despolarizar. Para a esquerda ainda não é possível despolarizar. Por conta do período refratário absoluto. Veja, não lembra que é período refratário? Então, assista os vídeos anteriores para sanar essa dúvida. Não continue daqui sem sanar essa dúvida. Então, pessoal, retomando. A corrente irá para a direita. Vai estimular canais de sódio adjacentes. O sódio difundirá para o citoplasma, despolarizando esse setor da membrana. E gerando o contínuo da corrente de ionização, ponto a ponto, sucessivamente. Até chegar nos terminais pré-sinápticos. Mas agora, quanto à velocidade da propagação do potencial de ação. Tem coisas que podem modular a velocidade? Se a gente comparar os diversos animais, os diversos neurônios. Vamos ver isso. Então, a velocidade, de fato, vai depender de algumas variáveis. Uma muito importante é o diâmetro da fibra. Veja nesse gráfico, que a gente pode chegar na seguinte conclusão. Quanto maior o diâmetro do axônio, menor a resistência elétrica. Logo, maior a velocidade de condução. Por quê? Vamos fazer uma analogia. Imagina que você chegou em uma festa. Você foi um dos primeiros a chegar. Sentou na mesa. Da mesa até, sei lá, o banheiro. Não tem ninguém, porque está no início da festa. Então, não tem muita resistência para você se deslocar da tua mesa até o banheiro. Não tem pessoas impedindo essa sua passagem. E você vai bem rapidinho até o banheiro, partindo ali da sua mesa. Mas passado um tempo, a festa lota. Enche de gente no salão. Agora, para você se deslocar da tua mesa até o banheiro, demora mais. Por quê? Porque tem um monte de pessoas no caminho, conferindo resistência para a sua passagem. Então, é só uma analogia. Mas veja, no neurônio acontece o seguinte. A gente tem uma diminuição de resistência, tanto através da membrana, para a passagem de íons, quanto pelo citoplasma, também para o tráfego de íons. Quando a gente tem aumento do diâmetro. Então, mais espaço, maior o trânsito possível de íons. E aí, a gente consegue ter uma velocidade maior da propagação do potencial de ação. Vamos ver alguns exemplos de alguns animais. Se a gente pegar alguns neurônios especiais de Lula, que possuem axônios gigantes, com incríveis 800 micrômetros de diâmetro, teremos uma propagação muito rápida, que pode ter valores acima de 20 metros por segundo. Agora, se a gente pegar outros neurônios, sem aquela capa, sem aquela bainha de mielina, de alguns outros animais como de lampreias, esses neurônios, de repente, têm apenas 8 micrômetros de diâmetro. Bem menor, um diâmetro bem menor. E uma velocidade também muito menor. Nesse caso, apenas 2 metros por segundo. Então, veja como o diâmetro da fibra pode impactar a velocidade da propagação do potencial de ação. Só que não é apenas o diâmetro da fibra que pode influenciar a velocidade. Veja, enquanto esses neurônios de Lula, cujo axônio possui 800 micrômetros de diâmetro, e o potencial de ação caminha a uma velocidade de 20 metros por segundo ou mais, neurônios periféricos de apenas 8 micrômetros de rãs, também trafegam nessa velocidade. A razão disso é a existência da bainha de mielina nesses neurônios de rãs. Onde temos bainha, a membrana não despolariza, porque a resistência elétrica é muito grande. Mas, entre esses locais com bainha, nós temos os nodos de rã-vier, que são esses locais expostos, e que podem perfeitamente permitir o trânsito dos íons só de potássio. Assim, a propagação se dá nodo a nodo, não mais ponto a ponto. Nodo a nodo. Ficando evidente o porquê a bainha é uma adaptação que também promove o aumento da velocidade de propagação do potencial de ação. Porque a gente vai ter alguma coisa saltatória, metaforicamente falando, que vai pular de um nodo a outro. Se fosse ponto a ponto, seria uma distância curtinha de caminho do potencial de ação. Mas, de nodo a nodo, a gente salta espaço, deixando tudo mais rápido, vamos dizer assim. Por fim, com o sem mielina, a propagação dos potenciais de ação garante, no final das contas, que os sinais elétricos de um neurônio cheguem até os terminais do axônio. Mas, para os sinais de um neurônio não afetarem outras células, é necessária a ocorrência de um outro processo, que é a transmissão sináptica. E aí E aí E aí